Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, gente, um vídeo de novo aqui de catálogo, mostrando, vocês gostaram do último vídeo que eu postei, né, que foi o de mostrar no catálogo mais amiga, agora eu tô vindo com o catálogo da Hiroshima, que é da campanha 7 e 8, gente, que é o mês de julho de agosto, aí, de capa, já tem esse vestido aqui lindo, né? Já o vestido de capa, os catálogos são grátis, gente, são 20% de desconto também, e você bota pedido a partir de R$99,00. Aí, isso aqui é uma sobrecapa, também, como vem nas outras, que eu sempre tiro, aí aqui vem as promoções, vem para revendedoras, olha, materiais promocionais, que é essas bolsas aqui, com preços ótimos, gente, olha, sempre compro dessas bolsas aqui, até já revendi também para algumas colegas de trabalho, assim, onde eu trabalhei, olha, com preços ótimos, todos já com desconto, muito bom, vale a pena a gente comprar essas bolsas, e aqui também são bolsas de, que eu coloco mercadorias de cliente, eu sempre tô pedindo, ó, tem R$4,90 da menor, e a maiorzinha é R$10,90, vem 50 unidades, cada pacote de bolsas plásticas dessa aqui, olha. Aí, vamos para o catálogo, né, que interessa muito, né, aqui vem algumas promoções também, de pontuação também, sempre tem essa página aqui de pontuação, você vendendo a partir de tal, quantidade de mercadoria, qual o valor, você ganha os prêmios, opções de prêmio, tem duas opções, né. Vamos mostrar o catálogo, né, primeiro eu vou ligar aqui, né, que eu tô achando mais escuro, vamos ligar esse freste aqui, pronto, ficou melhor, eles são dois meses, gente, o catálogo da Hiroshima, são dois meses para a gente colocar, a gente pode colocar dia 5 de julho, que chega dia 30 de julho, a gente pode colocar dia 20 de julho também, que chega dia 15 de agosto, aí a última data é 15 de agosto, chega dia 30 de agosto, e a última é 20 de agosto até o dia 15 de agosto, vai quatro vezes, quatro vezes em dois meses, cada mês vai dois pedidos, muito bom isso, né. Olha, gente, como tá lindo esse longo aqui, 75,90, olha, ele vai até o GG, gente, o GG é sempre mais caro nesses catálogos, o GG tá por 84,90, sempre o GG vai estar mais caro, em todo canto que você, até em lojas mesmo, os tamanhos maiores estão sempre mais caros. Olha essa tendência aqui de lista, tá muito lindo, né, é o macaquito, vestidinho da capa, é esse aqui, ó, que tá por 54,90, que é esse vestidinho da capa. Olha, gente, os longos estão show de bola também, essa estampa aqui é muito bonita. Olha os preços. Mais estampas, né, tá muito em alta essas coisas de estampa, esse macaquito também, gente, tá super na moda. Macacão, esse nome aqui, Panta Country, eu acho que ele é assim, né, mas tudo bem. Panta Country, eu acho que ele é assim, 58,90, tá muito na moda esse macaquão, esses macaquitos. E aí, mais um dele aqui, olha. Olha, gente, da estampa daquele meu vestido, que eu tirei na abertura de caixa da Erochema que eu mostrei. Olha esse longo aqui como está lindo, gente, com preço de R$66,90. Só não gosto muito do decote, né, que eu gosto um pouquinho fechado. Lindo, lindo também, o macaquão fica muito bom, né, os tecidos da Erochema, gente, são top demais. Gessi, até o Zelanka, fica, veste muito bem, não me arrependo, eu tenho bastante, vários vestidos da Erochema que vestem super bem. Final do ano, assim, Natal, Ano Novo, eu sempre tô comprando meus vestidos, são todos da Erochema. Qualquer dia eu gravo um vídeo mostrando meus vestidos da Erochema, gente, tem um bastante. Olha que chique esse, gente, menino. Tá por R$90,00, e o macaquito continua em alta, né? Estampa nesse catálogo sempre tem, esse também tá lindo. Olha, gente, show de bola. Olha, do meu vestido que eu tirei foi esse aqui, ainda não usei. Ele tá por R$70,90 ainda. Olha, tem os curtinhos, tem os midi. Eu gosto sempre do modelo clássico ou longo, longo não, que só tem um, né? Mas ou longo, se for de comprar o longo ou clássico, que fica abaixo do joelho, modelo clássico aqui, ó. Esses barbadinhos assim, é os meus preferidos, de tamanho assim. Mas os médios também, fica muito bonitinho também no corpo. Olha aí, gente. Já vão dando um like nesse vídeo. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos, assim, de mostrando os catálogos, gente. Tem gente que tem muita curiosidade, não conhece esses catálogos em outros lugares. Mas é sempre bom estar vindo aqui e mostrar pra vocês as novidades, os preços, né? Olha aí, gente. Bastante macaquito, vestidinho. Os tecidos, vocês não vão se arrepender. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar de alguém aí, alguma revendedora, experimenta. Compre um vestidinho pra ver. Vocês vão amar. Tem roupa de ginástica também, que é essa página aqui, olha. E os preços também não estão caros. As saias. Angerris. Calpinhas de dormir. Camisola, bebidão. E agora vem a seção de crianças aqui, que é de 4 a 12 anos. Olha aí, gente. Tem pra todo mundo aqui. Tem muito vestido, muita coisa linda. As sandalinhas que eu sempre revendia na... Quando eu tava trabalhando, eu revendia muito essas sandalinhas, essas melissinhas. Era show de venda nos meus catálogos. Tá por R$14,90 até o tamanho 34. Do 27 até o tamanho 34. São as sandalinhas em PVC. A gente chamava de melissinha, né? Seção de meninos. De 1 a 3 anos. Mais meninas de 1 a 3 anos. Aliás, aquelas... Essas melissinhas de bebezinho aqui é mais em conta. Tá por R$10,90. Aquelas de tamanhos maiores, que vão até o 34. Essas daqui vão até o 26. Do 17 até o 26. Estão por R$10,90. Olha, gente. Quanta fofura, né? Agora vamos pra sessão de adultos de novo, né? Que são as mulheres. Olha que lindo esse conjunto, gente. Muito lindo. Não conjunto, né? Porque o preço é separado. É R$26,90 a saia. E a brusa é R$36,90. Mas fica muito lindo. E o preço juntando fica bom. Olha aí. Muita coisa bonita. Muita roupa linda pra igreja. Vai pro shopping. Qualquer lugar onde vocês quiserem. Fica top demais. Fica muito lindo. Vale a pena. Fica muito elegante as roupas da Hiroshima. É o melhor catálogo de tecido, de roupas. Na minha opinião. Olha aí. Que chiqueza esse preto aqui, né, gente? Ele está por R$80,90. Aqui é o formulário de pedido, gente. Vem duas páginas, porque geralmente são dois meses, né? Aí, mercadorias a partir de R$99,00. Você já coloca seu pedidinho. É fácil vender sem reais, né? Porque quase um vestido já é... Um vestido, às vezes, você já coloca pedido. Olha aí, gente. Geralmente é um vestido, mas uma besteirinha. Até um batom, um pente. Olha aí, quanta coisa linda. Eu já tirei um desse aqui. Dei uma colega minha, que não ficou muito legal em mim. Dei pra uma colega da igreja. Ele está por R$50,90. Ele é em Gessi, em Elanca e Gessi. Gessi é um tecido parecido com a Elanca, gente. Só que é mais delicado. É bem melhor. Olha aí do vestido que Lu já tirou. Lu, R$43,90. É um vestido em Elanca. Tem muito vestido bonito. Vocês ficam perdidas pra saber qual que vai escolher. Agora a parte de bijuterias, né? Correntes. Esses cordãozinhos. Olha aí, gente. Também é bem baratinho essa página aqui, gente. São coisas bem baratinhas mesmo. Olha aí. Pince. Agora vem as partes de brinquedo. Tem duas páginas de brinquedo. Bijuterias tem duas páginas. Tem essas páginas de brinquedo. Tem preços variados também. Agora as coisas de cozinha, que sempre deixa a gente doida, né? A gente dona de casa. Olha aí, gente. Mais coisinha. Olha como tá lindo esse aqui. Eu acho que tá mais em conta do que aquele da mais amiga. Esse daqui, esse seca-talheres. Que eu tô doidinha pra comprar um desse. Que vem com a tampinha. Muito bom. Livra de sujeira, poeira nos talheres. Enquanto você deixa na pia secando, você cobre eles. Olha aí. Comprei desses bicos ainda de decorar, mas ainda não usei. Tô querendo muito também achar essas... Comprar essas forminhas de silicone, gente, aqui pra fazer um pãozinho de queijo. Que eu até vou gravar uma receita aí pro canal, fazendo esses pãozinhos de queijo com massa de tapioca. Muito bom. Olha aí, gente. Esse é o organizador de pratos também no armário. Muito bom. Vale a pena vocês comprarem, se vocês verem. R$ 36,90. Só porque é um caro no catálogo. Sim, eu ia falar aqui também, voltando aqui. Essa colher que eu tirei no catálogo, mostrei na abertura de caixa. R$ 4,90. Ela não é boa, gente. Ela não aguenta a resistência de coisas quentes, não. Só pra frios. Olha aí. Suporta até 60 graus. Com certeza eu não ia suportar, eu nem tinha visto isso dos graus. Ela não vai no fogo, não. Coisa quente, não. Ela vai só coisa morna, eu acho, né? Pra mexer alguma coisa bem rápido. Mas eu coloquei pra mexer um recheio, parece que ele quase derreteu. Não prestou pra... Não é aquela silicone resistente mesmo que vai no fogo, não. Aqui são panelas. As panelas geralmente são as páginas mais caras, assim. As panelas da Hiroshima são bem caras mesmo, eu acho. Acessórios pra organizar guarda-roupa, essas coisas assim. Também que é muito bom, né? A área de peças, ferramentarias, né? Coisas de... Algumas coisas de acessórios pra... De ferramentas. Aqui é a parte de lavanderia, as capas de máquina. Tá por R$53,90. Na Mais Amiga tá por R$49,90 essa. Essa daqui. Acessão de lavanderia ainda, mangueira, um monte de coisa. Escovinhas, esponjas. As esponjas são ótimas, gente, pra limpeza, limpar. Eu não tenho azulejo no banheiro, mas... Nem cerâmica, mas... Isso aqui, velho, é muito útil. Em vez de você tá enfregando, subindo no banco, você coloca no cabelo de vassoura. Isso é prático demais. R$5,90 é de graça. Eu já comprei duas vezes. Mas pra lavar outras coisas aqui em casa. Mas é muito bom isso aqui. Dura bastante. Vale a pena essa escova pra lavar as paredes. Coisas de banheiro também. Kitzinho de banheiro. Organizadores, né? Aqui são áreas de cabelo. Sobrancelhas. Pincéis de maquiagem. Alicates de unha. Um monte de coisa. Diversas coisas aqui, que essas páginas também são muito boas. E os preços aqui também tá bom, tá legal. Tá bem em conta. Mais roupas, né? Essas são agora de invés de sangalo, né? Olha os vestidos dela. Elegância pura, né, gente? Tudo que ela veste fica legal, né? Venhamos e convenhamos. Todas as roupas nela ficam legais. Olha aí. São todos em gessi. Esses modelos que ela tá usando. Gessi é tipo material, tipo uma seda. Ninguém chama seda, né? É Gessi. Agora a sessão de Sabrina Sato, né? Páginas com os looks dela, né? Ela também... O corpo fica top. As roupas nelas também. Os modelitos. Olha que chique esse, gente. 68,90. Mais páginas com ela, que ela sempre tá vindo nos catálogos da Hiroshima e a Ivete também. A sessão pro size agora, né, gente? Interessa muita gente também, né? Que vão até o extra G e XG. Olha aí, gente. Tem muita roupa bonita. As gordinhas também, as fofinhas, né? Também ficam muito bonitas. Olha. Quem disse que a gente mais gordinha não fica... Vai ficar de fora da moda, né? Muita coisa bonita. Tem marca aqui, tem vestidinho. Fica muito lindo. Quem disse que ia ficar fora da moda também? Olha aí. Todos lindos. E preços bons variam de 59, 90, 53, 60 e pouco. São preços geralmente de vestido mesmo, em lojas, né? Olha aí, gente. Tem muitas páginas pro size, viu? Muito bom. Agora a Fabiana Carla, né? Famosíssima, né? Ela sempre tá também nos catálogos da Hiroshima, gente. Olha aí os preços das roupas que ela tá vestida também. Então, muito bom. 61,90, 53,90. 77,90. Os longos sempre são mais caros, um pouquinho. Olha aí, cada coisa linda. E ela emagreceu bastante, não foi? Ficam muito bonitas essas roupas nela também. Claro que um pouquinho também de Photoshop, né? Nos catálogos, né? As modelos ficam. Eles fazem, né? Mas... Tá arrasando. A Lini Barros, né? É uma seção que eu preferi, né? Essa daqui, gente. Olha aí. A Lini Barros. Já tá quase acabando. Olha aí, quanta coisa linda. Só achei um dos que eu comprei. Não tem mais os que o modelo que eu já tirei aqui. Só dois modelos aqui que eu achei, dos que eu tenho. Renovaram tudo, gente. Catálogo novo, com muita coisa novidade. Com muita novidade. Botaram muitos vestidos novos agora. Tá ótimo o catálogo da Hiroshima. Do mês de julho e agosto, viu? Vale a pena vocês conferirem. Olha aí. A capa é essa aqui, né? Olha aí, como tá lindo. Vamos lá, gente. Foi isso aí. Mais um vídeo mostrando esse catálogo aqui da Hiroshima. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Dá like nesse vídeo. Fica com Deus. Compartilha, se vocês quiserem também, com alguém que quer ver esses catálogos. Obrigada mesmo pelo carinho de vocês sempre aqui no canal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigada, viu? E aí E aí